e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como descobrir quem está logado aí na sua conta do Google pelo smartphone é isso aí usando apenas o seu smartphone você precisa aprender esse aplicativo aqui ó o Gmail beleza clicou em cima dele que você tem que estar aí dentro da sua conta Google que você quer olhar se tem algum dispositivo logado nela e vai aparecer aqui para você um ícone você clicou no ícone da tua conta e vem aqui ó gerenciar sua conta do Google e vai gerenciar sua conta do Google e vem aqui ó em não te quer que ó segurança beleza é em segurança e desceu lá embaixo vai ter que ó seu dispositivo no momento você está conectado a sua conta do Google nesse dispositivo que é o apenas menos o meu celular que eu uso que é o j7 beleza se essa conta tivesse logado no outro dispositivo como no j5 vai aparecer aqui tivesse logado no Motorola e aparecer aqui ou até mesmo nenhum computador e aparecer aqui logado nenhum Windows 10 ou 9 beleza então é dessa maneira que você olha aí quantos dispositivos estão logados estão logados na sua conta Google beleza é isso aí finaliza o vídeo aqui